E aí Ai, 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 que duro Rapaz Mano, mano, mano Mano, mano, mano Mano, mano 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 Cheira! 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 Tem que amarrar isso aí! Ai, minha perna! Como é que faz? Vai amarrar! Vai amarrar! Vai amarrar! Ai, esse povo! Eu só fui sair filmando em vez de ajudar! Vantapô! Olha lá, rapaz! Pegou! Pegou, Marcão! Pegou, cara! Pegou, cara! Pegou, cara! Pegou, cara!